Eu nunca critiquei, eu nunca critiquei Mas sempre vamos assistir ao Flamengo Sempre acompanhando a Nación Rubro Negra Sempre gatos com todas as pessoas que assistem a nossos vídeos E agora uma nova semifinal para Mengão Está quase, quase da uma nova final contra Fluminense ou Portuguesa de Taza Carioca Incrível, é também o que você falou Vitinho e Michael Para ele, ótimos jogadores que eles tentam sempre fazer boas jogadas E agora está dando tudo certo para eles Estão demonstrando que podem vestir o manto do Mengão E também com um artilheiro, um grande goleador Um ótimo jogador como Pedro Eu não acredito que ele possa ser banco Em este time Pero é que também tem um grande jogador como Gabi Gol Pero Pedro é espectacular, é sensacional E também admiramos muito a este grande jogador Que fez três gols em este partido High-trick do Pedro Pedro é incrível, eu não tenho palavras para ele Ele é um jogador e um artilheiro de outro mundo mesmo E também estamos à lante sala Uma previa também ao jogo do LDU contra Flamengo Que vocês sabem que não somos ecuatorianos Também sempre tentamos falar melhor português aqui Para que vocês entendam, compreendam nossos vídeos Nós somos torcedores do LDU aqui no Equador E também nosso time favorito sempre vai ser Mengão no Brasil E vamos a disputar este grande jogo Que é muito especial para nós Para nós, vamos a reagir a esse jogazo Sempre com muito respeito E também com muito carinho Para Flamengo E também a todas Para ser um assombro pro Negra Sempre seremos muito gratos Com todos vocês Pelo carinho Pelo respeito E pelo apoio também A nosso canal Também sempre muito respeito Com todos os times Com todas as torcidas Que assistem a nossos vídeos Com todas as pessoas Sempre gratos Pelo seu respeito Com nós E também vamos a fazer Uma live com Marcos Fla React Em seu canal E também Obrigado pelo seu convite Uma vez mais E vamos falar muito Sobre esse jogo do Flamengo Contra LDU Se você gosta do vídeo Lembre muito Deixar seu like Aqui abaixo Inscreva-se no canal E também Comenta o que vocês Querem aqui Em nossos comentários Sem nada mais A dizer Vamos a reagir A melhores momentos Do jogo do Flamengo Uma vitória a mais Vamos lá Temos que procurar Por toda parte Tem que ser mentira Pedro está jogando Demais mesmo É aqui Pedro com a primeira jogada Do jogo Primeira jogada Do Flamengo Avisando Pedro Como sempre Uma nova oportunidade Ninguém criticou E Michael Tampouco Vitinho Outra vez Pedro Como aguanta A bola Eberton Ribeiro Quase O que ele errou Ele precisa Eberton Ribeiro Para voltar Para voltar Para voltar Para voltar Para ter muita confiança Eberton Ribeiro Na jogada mais Na jogada mais Do Flamengo É Pedro 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 Já estava tentando Já estava tentando Fazer seu gol Podia ser Uns 4 ou 5 gols Em este jogo Vitinho Vitinho Ótimo jogador Deus Vitinho Que jogada Vitinho Incrível Ele melhorou Muito mesmo Eu estou muito feliz Por isso Vitinho I love you Nunca critiquei Vitinho de novo Sentado Para fazer um gol Ele merece Muito apoio De nação rubro Negra Agora Michael Michael Incrível E gol Gol Tartiliano Pedro Con seu referência Mitad de gol Pedro E mitad gol De Michael A jogada Jogada De Michael Outro patamar Outro patamar Mesmo Ele é a defenição De Pedro Pedro Também Dartiliano Mesmo Gol A jogada De Michael Que jogada De Michael Que jogada Ele merece Comemorar Muito Esse cara Também Nunca critiquei É Pedro Sempre faz gol Pedro É um ótimo Jogador Jogador Só Fale beach Clique É o Pedro Jo É o Pedro É o Pedro João É Pedro É o Pedro Tony João É o Pedro Agora Agora, outra vez, Michael, está eléctrico! Está Michael! Um desistência mais do Michael! É outro gol, de outro patamar do fio! Incrível, todos os jogadores, Diego Rivas da cuna, também comemorar o gol. Haga as cajetas também aí. Que golazo! É Michael, está eléctrico! Incrível, Michael! É o tridente Vitinho, Michael e Pedro! Sim, também, time titular com Bruno Henrique, Arrascaete e Gabigol! Time do reserva Pedro, Michael e Vitinho! Espectacular! Jogadores incríveis! E agora, uma nova oportunidade do Volta Redonda! É uma nova oportunidade! Muito nível de todos os jogadores do Flamengo! Muito nível! É, novamente, Diego Alves! Que goleiro! Agora, errou, errou na salida! Volta Redonda! Que goleiro! Que goleiro! Quase! Quase! Goleiro! Veja! Uma muralha e uma pared! Increíble! Uma pared! Incrível! Uma pared! Increíble! Por isso, vinha uma volta redonda! eles também fizeram um ótimo jogo no anterior jogo contra o domingo também eu tenho de reconhecer isso parecia o penalti se venia a Rascaeta não foi eu acredito na assistência da Rascaeta GOL LAS eu necessito eu incrível não tenho palavras para esse GOL LAS a assistência da Rascaeta é que chupa Sormani ele não sabe nada sabe nada a Rascaeta um dos melhores jogadores que estão no Brasil sempre que jogador que é a Rascaeta que é a assistência e gol não que é o apetito do que é o golaço que é o golaço vamos contra eles do trabalho não é necessitar a massa a diversidade é ter fita com medo é o Pedro uu uu ao Pedro 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 ele perdeu a definição sempre gols muito ótimos ele parece faz gols como Ibrahimović e Lewandowski muito similar o estilo também ele tem muita elegância tem tudo para fazer um jogador top top muito obrigado pelo assistir aqui nosso vídeo nosso react e uma vez mais parabéns parabéns para uma nova vitória do Flamengo nós sempre ficamos muito felizes por isso sempre vamos apoiar sempre vamos estar acreditando no Flamengo em seus jogadores que estão fazendo um trabalho muito ótimo e também Zenny também Zenny Zenny pode procurar um novo título um novo título Taza Carioca e o novo objetivo do Zenny que esperamos nunca criticamos nunca criticamos se pode ser um clásico contra Fluminense uma ganha de uma revanche uma revanche do Mengão contra Fluminense que eles ganaram seus últimos dois jogos pero uma final seria ótima e se você gostou do vídeo e se você se flamenguista deixa seu like aqui no nosso vídeo inscreva-se no canal e também comentem o que vocês queram aqui abaixo vocês que acham desse último gol do Pedro incrível mesmo e nos vemos em uma próxima react que vai ser o jogo do Flamengo contra LDU sempre muito respeito e que ganhe o melhor uma vez Flamengo sempre Flamengo outro patamar mesmo até uma próxima react Tchau 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 Tchau